Olá, você sabia que o município do Rio está entre as cinco cidades que tiveram o maior crescimento do PIB do turismo no mundo? E quem diz isso é o WTTC, World Trade e Turismo Council, o Conselho Mundial de Viagens e Turismo. Lá, eles mostram que o Carioca teve 9% de aumento em 2022 comparado com o ano de 2019. Com o crescimento, o Rio assumiu o quinto lugar mundial, o primeiro da América do Sul, atrás de Doha no Catar, Varsóvia na Polônia, Sania na China e Orlando nos Estados Unidos. Agora, o que quase ninguém se dá conta é que o aumento da atividade turística na cidade impacta direta e indiretamente na economia, principalmente com a movimentação no setor de comércio e serviços. Prova dos avanços é que, no estudo, o Rio de Janeiro ficou à frente de cidades como Las Vegas, Miami, Joanesburgo na África do Sul e Lisboa em Portugal. E para nos contar como isso foi possível, convidamos o diretor nacional do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da Confederação Nacional do Comércio e presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, senhor Alexandre Sampaio. Bem-vindo, Alexandre. Uma alegria, um prazer, uma honra te receber virtualmente aqui nos estúdios da TV Alerj. É, para nós é um prazer estar junto com vocês na TV Alerj e nossos ouvintes e saudar essa notícia, né, que é realmente significativa para todos os nossos fluminenses aqui nos ouve. Alexandre, esse movimento turístico do Rio de Janeiro, que é uma grata alegria para todos nós, cariocas e fluminenses, ele está em alto. Eu queria que você contasse um pouco para o nosso espectador quais foram os passos, o caminho que vocês seguiram, vocês que são do trade turístico, né, qual foi o caminho que vocês traçaram para que essa vitória pudesse ser atingida? Bom, o turismo, depois que nós estamos saindo da pandemia, né, a partir do segundo semestre do ano passado, ele foi realmente, gerou uma demanda muito importante, principalmente pessoas já vacinadas, imunizadas, procuraram romper aquele ciclo de reclusão em função da doença, em função da pandemia, e que propiciou que as pessoas, depois de quase um ano e meio de profunda reclusão e não viajando, majoritariamente, procurassem os destinos mais próximos, em torno de 400 quilômetros, e pudessem se deslocar de carro e pudessem, então, usufruir de todas as benesses, ou pelo menos de todos os atrativos fluminenses. Nesse aspecto, o carioca e mesmo o inter-fluminense se deslocaram de maneira importante, além do que o Rio mostrou muitos atrativos de pousadas, de destinos, de atrações para todo o Brasil, e as pessoas vieram, também de fora dos estados e, eventualmente, alguns até internacionais, vieram de maneira significativa para o Rio de Janeiro. O estado, através de um polo de atração da capital, claro, exerceu um grande papel nesse processo, atraindo muitos brasileiros, e a partir daí, devido à pequena distância entre a capital e seus destinos, propiciou que muita gente também visitasse o interior, gerando um tráfego e uma demanda importante que impactou esse número. Além do Rio de Janeiro, que, a nível nacional, é uma capital turisticamente icônica, você tem também alguns eventos que se materializaram a partir do segundo semestre do ano passado, de maneira muito cuidadosa, e que propiciaram também alguns eventos que atraíram também o público. Então, eu acho que, em função de uma política assertiva, de propaganda, inclusive da Secretaria de Estado de Turismo, nós tivemos aí uma demanda exacerbada, comparativamente a 2019, que significou e materializou esses números bastante expressivos do crescimento do turismo no Rio de Janeiro. Alexandre, me chamou muita atenção na sua resposta quando você cita, exemplarmente, o interior do estado do Rio. Porque, quando fala-se em turismo, pensa-se em Rio de Janeiro, majoritariamente, sobretudo no exterior, Copacabana. Então, quando você menciona o interior do estado, que historicamente já foi, em outrora, tão esquecido, eu queria que você discorresse um pouco mais sobre isso, contasse para nós, além do Vale do Café, o Norte, o Noroeste Fluminense, todos os polos turísticos que você, inclusive, pudesse recomendar aqui para quem nos acompanha, o nosso fiel espectador. O Rio de Janeiro tem um caleidoscópio de atrações turísticas muito significativo, e com uma grande vantagem de ser próximo da capital, acessível com estradas bastante confortáveis de se trafegar, e que gera uma situação de muito possibilidade de você, num prazo execuível de destinação turística, que você possa se deslocar para o estado, acessar majoritariamente quase todos esses destinos. Eu acho que, a partir de Niterói, o polo turístico de todo o nosso litoral norte, ele se materializa através da chamada costa do sol. Então, você tem um turismo mais acessível em termos de Cabo Frio e aquelas cidades de Nitoris ali, você avança para Búzios, com um turismo um pouco mais sofisticado, você tem um turismo de negócios, de Macaé, na região petrolífera, mas também que tem destinos ali de serra muito interessantes, muito bonitos, com cachoeiras, num processo através da via do acessível a serra fluminense a partir de Casemiro, você sobe e já acessa todos os atrativos de Nova Friburgo. Então, a serra fluminense, também com Petrópolis e Terezópolis, ela traz um quê de histórico em Petrópolis, com todos os processos da capital imperial ali, o melhor dobro da área, que foi representativa na União Impéria, e por conseguinte, Terezópolis também, com uma grande atrativa, que envolve, inclusive, a sede da CBF, que acaba trazendo um atrativo adicional para esse processo. Nova Friburgo, através do acesso ali de Lumiar, etc., acaba usufruindo também dessa percepção, e você tem, a partir dali, cidades do interior, que podem também ser acessíveis com toda essa maior ampliagem, que acabam desenvolvendo uma peculiaridade, uma especificidade que é importante ressaltar. No litoral sul, a questão de Angra do Geis, o acesso que envolve as cidades próximas do Rio, a chamada fachada atrativa do turismo, a região sul, Costa Verde, e então, combinando com Paraty, que é uma cidade icônica, histórica, e que muitos paulistas, inclusive, entram por São Paulo em Paraty, e que acabam usufruindo dos atrativos que são colocados em Paraty. A feira literária é uma alternativa interessante, está ali. Lá, o Senac Nacional tem lá uma sede histórica, que também pode ser visitada. Em suma, o Rio realmente é um grande atrativo no seu sentido pleno, e servido por boas posadas, por bons hotéis, para todos os bolsos, com atrativos importantes para a família, e também para o turismo singular ou de casal. Então, o Rio reúne essa possibilidade, que explica os números tão substantivos, tão volumosos de resultados dos empresários. Inclusive, ressaltando também, que em todas as cidades você tem uma gastronomia superimportante, uma gastronomia variada, de qualidade, e que resulta que o binômio viajar, sua hospedagem também se alimentar de maneira importante, de maneira potencialmente boa, para todos os bolsos, você acaba conjugando esse processo de atrativos, alimentação e hospedagem adequado. Os números do Rio de Janeiro são imbatíveis, eu vou dizer assim. Vocês têm algum guia que mostre cidades que ainda não são tão, vamos dizer, nacionalmente conhecidas como essas que você citou? Por exemplo, Cantagalo. Existe um hotel sensacional em Cantagalo, que é pouco divulgado. Acho que nem o próprio Carioca, e talvez o Fluminense não conheça. Paulo de Fronten, Vassouras, o que mais eu poderia citar? Itaucara, Bom Jesus de Itabapuana, São José do Vale do Rio Preto, são municípios do estado do Rio que são absolutamente encantadores, e que às vezes eu tenho a sensação que não fazem parte dessa rota, porque eles são menos divulgados, ou menos conhecidos. Existe algum guia que mostre as belezas, as maravilhas que existem em Piraí, em Barra do Piraí, cidades que são menos conhecidas que Paraty e Angra? É. A Turigia, junto com a Secretaria, montou um atrativo no site da própria Secretaria, hoje você tem uma divulgação icônica, importante desses municípios, você citou o Vale do Café, o Vale do Café se consolidou como atrativo, toda a sequência de municípios ali, representam um grande potencial de crescimento ainda, tem estabelecimentos fantásticos, alguns baseados em fazendas históricas, que estão abertos à visitação, e que estão colocadas como um processo de divulgação, um turismo diferenciado. Eu vejo os municípios se organizando muito em relação a esses atrativos, numa iniciativa, junto com a iniciativa privada, fundamental. Eu ressalto que Vassouras, por exemplo, que sempre foi conhecida como uma cidade, inclusive de serestas, etc., desenvolveu agora um atrativo de museu, uma iniciativa privada, um dono de estabelecimento ali, que reuniu grande acervo das fazendas locais e já inaugurou, está para ser inaugurado um museu realmente importante na cidade de Vassouras. Ressalto também que esses municípios se organizaram de maneira, alguns deles se organizaram de maneira muito representativa para poder atrair esses clientes, esses turistas têm viajado em organizações de workshops, junto com a Secretaria de Turismo do Estado, por vários capitais nacionais, se divulgando, têm estado na Abave Nacional também, quando ela foi realizada nesses últimos dois anos, e estão de uma maneira muito importante em várias feiras significativas do turismo brasileiro, atraindo o público diversificado, mostrando essas belezas para agências de viagem, operadoras que trabalham esses novos destinos, e o Rio tem se mostrado bastante ágil, partícipe com o apoio da Secretaria de Turismo, uma iniciativa que o governo do Estado, através do nosso governador, potencializou com recursos a Secretaria para poder desenvolver esse processo. Acho que os deputados representativos dessas regiões também cerraram forças, uniram forças no sentido de divulgar essa cidade e todo esse somatório daqueles que eu já citei, da região do Vale do Café, e outras que você também mencionou, podem ser objetos de visitação, estão organizadas para isso, seguras, no certo sentido, e acho que podem significar o que essa contribuição foi feita com novos destinos, que voltam a ser também descortinados. Eu acho que novos empreendimentos estão abrindo aí, em hotéis muito, muito charmosos, que ofertam muita qualidade, numa situação até de turismo de saúde, com os pais, com o processo de descoberta da água mineral do noroeste fluminense, raposo. Nós temos aí uma grande gama de processos de atrativos que estão sendo aflorados e estão pegando carona nessa redescoberta do turismo nacional em que o Rio tem uma representatividade importante. Claro que esses turistas brasileiros vêm para o Rio, mas aqui conhecem o nosso interior e propicia essa divulgação e propicia essa atração que eles acabam se deslocando para o interior, para essas cidades citadas ou essas regiões mencionadas. Me ocorreu aqui, Rio das Flores, que existe um hotel ali que ele participa até desses guias internacionais franceses que ranqueiam com seis, sete estrelas. A escolha, o senhor falou do governador. Eu acho que essa sensibilidade dele de ter posto o atual secretário de turismo contribuiu muito, porque ele é um homem do trade. Ele vem do trenzinho. Ele entende muito de política. Ele é o gestor do trenzinho do Corcová, da Roda Gigante, do Aqua Rio, desse parque novo agora de dinossauros, que também ele tem... Só ele já é um realejo. Só o próprio secretário. Não é verdade? Até quero saudar aqui ao caro amigo Sávio Neves, a quem nós dois, eu e o Alexandre, rendemos homenagem. Então, o senhor não acha que a escolha desse nome contribuiu em muito. E depois nós vamos passar também para a gestora atual, para a ministra do Turismo. Mas eu queria que a gente desse esse momento Sávio Neves e rendesse homenagens a ele. É. A escolha do Sávio durante o interregno do que o Tutuca teve que se afastar, inclusive para a campanha, foi fundamental para potencializar o trabalho muito importante que o Gustavo Tutuca tinha feito no ano passado e no primeiro semestre desse ano. Ele veio a coroar com uma visão estratégica de um empresário vitorioso, de investimentos em várias áreas de lazer do Rio de Janeiro. Gestor de um equipamento de referência mundial, que é o Treino Corcovato. E o Sávio conseguiu trazer essa luz numa coesão com a equipe da setor e não também desprezando o trabalho em sintonia com o governo do município, que propiciou um resultado fundamental. O Sávio se afasta agora, o Guilherme do Tutuca reassume a secretaria, já tendo tido uma reunião com a ministra, nessa semana já aconteceu. E foi, foi, você tocou num ponto muito importante, ele foi de uma clareza, de uma percepção e de um empenho em fazer uma profusão de contatos com prefeituras e secretarias do interior, que fez essa coesão e esse trabalho em conjunto resultar em efeitos práticos. Claro, um homem de iniciativa privada vitorioso, ele consegue perceber essas nuances e trabalha com afinco para que isso produza efeitos concretos. Então, acho que o trabalho do Sávio veio a coroar ou representar uma vitória da gestão do Tutuca e que acabou voltando. Havia uma percepção de que o Tutuca iria para a liderança do governo, mas acho que o nosso governador percebeu que nós estamos indo tão bem no turismo que em China ganha no semestre. Então, está lá o Tutuca de volta. Tenho certeza que ele vai fazer um ótimo trabalho também. Alexandre, é mais pura verdade, é porque nessa entrevista a gente tem que colocar aqui, escalonar, porque são tantos nomes a serem citados, o Tutuca seria o próximo, até porque ele também, ele mais ainda, é até oriundo de uma família de políticos, o pai dele, o Tutucão, lá em Piraí, ele oriundo de lá, deputado estadual, muito experiente, já passou pelo SERPRO, quer dizer, uma pessoa que sabe o que está fazendo ali. Então, eu acho que agora, como você muito bem disse, o Sávio, ele cumpriu o seu papel e agora vamos dar as boas-vindas de novo a Gustavo Tutuca, que a gente tem certeza que vai fazer uma intervenção no turismo, botar esses números que já estão grandes ainda mais para cima, não é? É verdade, é verdade. Eu cito também o grande apoio que o nosso governador Paulo de Castro deu ao setor, percebeu qual é importante a divulgação de campanhas, esse processo, tenho certeza que esse binômio de ter o interregno do Sávio e a continuidade do Tutuca com o recurso da Secretaria de Turismo e o empenho do Governo do Estado em uma das vocações do Rio, a gente sabe que é o turismo, naturalmente, isso vai resultar numa continuidade de uma política assertiva e representativa e vitoriosa do nosso segmento, propiciando toda a iniciativa privada e dando resultados concretos de SS para as prefeituras, de ICMS para o Estado na área de alimentação e principalmente gerando cada vez mais renda e mais atrativos e investimentos da iniciativa privada no Rio de Janeiro. E você não acha que o fato da ministra do Turismo ser oriunda do Rio de Janeiro juntamente com o Tutuca agora o avião que já se aprumou e já está num voo com o nariz para cima o Rio de Janeiro agora vai decolar de uma forma que a gente não tem visto nas últimas décadas? Eu devo felicitar aqui o nosso presidente claro que a composição do ministério é um jogo de xadrez é uma situação extremamente complexa a gente conseguiu o apoio foi uma eleição extremamente disputada e acirrada a situação política não está fácil é verdade e a escolha de uma pessoa que teve um significativo número de votos no interior e na Baixada Fluminense ajuda na percepção do apoio ao presidente da república e apoio também ao governo do estado a relação dela que é oriunda da formação acadêmica de cultura mas somente de educação é logicamente eu estou entendendo que ela percebeu rapidamente o potencial do turismo ela com certeza tem algumas alguns nós para desfazer ela vai ter um trabalho muito equânime com todos os atrativos do Brasil mas com certeza ela tem um compromisso com o Rio no sentido daqui de a gente destravar alguns gargalos que hoje inibem o crescimento maior ainda do Rio de Janeiro e ela já teve essa percepção e tem colocado isso de maneira reservada mas agora vamos esperar a composição do secretariado dela que com certeza apesar de ter sido diminuto porque os recursos ou o orçamento da pasta diminuiu bastante houve uma inversão entre o governo anterior e a gente entre cultura e turismo uma grande estrutura de turismo lá no prédio que eles compartilham com a cultura agora inverteu um pouco mas eu tenho certeza que com a habilidade dela com o network que ela tem vai potencializar isso através de emendas junto com do parlamento e nós vamos até porque ela é oriunda de lá deputada federal nós vamos conseguir reverter isso em pouco espaço e tempo e ela conta decisivamente com o apoio do governo do estado mas também do trade feminense cabe a nós inclusive do conselho de turismo da CNC fazer logo uma reunião do conselho de turismo com ela e chamar tudo o trade que é composto de entidades nacionais dos variados espectros do turismo brasileiro de A a Z 26 entidades nacionais e a gente quer organizar essa reunião rapidamente estamos só esperando a composição dos secretários e ela deve se deslocar para a futura em Madrid que começa agora no início de fevereiro e logo após isso senão antes a gente vai conseguir reunir esse pessoal essas entidades todas para poderem perceber e conversarem com ela que ela vai ter o apoio do trade nacional e vai desenvolver um bom trabalho do Brasil é fundamental isso que você falou porque ela ser esposa do prefeito de Belfor Roxo e ela ter todo esse histórico de conhecer tão bem a Baixada e ter essa sensibilidade de ser mulher eu acho que tudo isso soma bastante até para conseguir resolver o embrólio eu queria que você contasse para o nosso espectador e contasse em que pé está o Aeroporto do Galeão Alexandre é o Aeroporto do Galeão é uma novela que se enreda cada vez mais eu acho que a gente teve o nosso ministro anterior que é hoje o governador de São Paulo não sei se ele não teve essa sensibilidade mas isso também depende de vários fatores a ANAC o interesse também das companhias aéreas a questão da segurança na linha vermelha todos esses fatores dificultam a questão da solução do Galeão mas eu volto a dizer o próprio operador que agora está entregando mas tem um prazo para cumprir essa entrega mas eu diria que também nós temos que resolver algumas coisas em parceria a questão da segurança da linha vermelha é fundamental claro mas um outro modal de transporte também que ligue o Galeão ao Santos Dumont e ao centro do Rio de Janeiro propiciaria através de uma integração de transporte com outros modais que a pessoa chegando por ali rapidamente se desloque para o interior para os atrativos fluminenses que já possam ser acessados rodoviária Santos Dumont aeroportos regionais em suma é um trabalho complexo uma habilidade que ela com certeza tem de diálogo mas não vai afetar do que for um propósito dar parcerias do trade fluminense eu tenho certeza que o governo do estado também vai trabalhar e vai se empenhar nisso que se nós tivermos um Galeão acessível um Galeão com demanda nós vamos ter muito mais tráfego para o Rio de Janeiro o Santos Dumont está super lotado está barrotado é um aeroporto de cem da cidade é um aeroporto de linhas de pontos de capitais mas não é um aeroporto que se destina a um metro de tráfego nacional e internacional ele é uma joia rara inclusive é quase um processo histórico de terminal aéreo mas com certeza não tem capacidade de demanda de atender o Rio de Janeiro adequadamente nem os próprios usuários a gente tem visto inúmeros gargalos ali soluções com o tempo que tivemos num período de chuva grande no Rio agora e o Rio e o Santos Dumont não comportam esse processo até porque tecnicamente apesar de muitos avanços na aviação ele tem uma hora que você não consegue inclusive pousar e decolar ali atrapalhando de uma maneira muito impactante todo o tráfego aéreo e o Rio de Janeiro tem um tráfego importante então a gente precisa realmente viabilizar o Galeão temos que sentar solucionar as questões tenho certeza que o presidente Lula também vai estar sensível a isso o seu ministério mas principalmente a ministra do Turismo com sua capacidade de articulação vai conseguir juntar e convencer os órgãos econômicos de que alguma coisa tem que ser feita ali para a gente poder deslanchar o nosso tráfego aéreo e solucionar de uma vez por todas as dificuldades para aumentar essa demanda aérea para o Rio de Janeiro Alexandre você falou em sensibilidade e articulação me parece que vão ser necessárias tanto uma quanto a outra não saberia nem que medida qual mais para poder superar tanto esse orçamento pífio que há agora no ministério quanto esse problema de isenção de pis e cofins dessa portaria que foi retirada o PERSI que é o programa de economia de recuperação do setor de eventos que nas emendas durante o tráfego durante a tramitação nas casas legislativas no Congresso e no Senado ele sofreu emendas e ampliou-se esse processo para o turismo como um todo o turismo foi um setor dos mais afetados pela pandemia por quê? porque é um setor que lida com o usuário diretamente hotéis, restaurantes centros de convenção os próprios atrativos o Sávio teve dificuldades ali lidar com a baixa demanda durante o treino de Corcovado o nosso atrativo do Pão de Açúcar todos esses atrativos todos eles sofreram muito no ano de 2019 e também em poucos dois mil dias 21 tivemos uma pena recuperação mas esse setor do turismo eventos eventos foram muito sofridos suspenderam os setores shows que é que é a marca do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro é um centro cultural por excelência tudo isso ficou parado então em boa hora houve uma iniciativa de deputados para poder fazer um programa que foi votado rapidamente sensibilizados pelo apoio das duas casas legislativas nós conseguimos promulgar um projeto que a propiciaria que vai propiciar está propiciando a recuperação do turismo de eventos como um todo logicamente o governo federal preocupado com a questão de não ter a perda de controle de arrecadação em baixa fez algumas colocações e algumas ponderações que acabaram sendo incorporadas na promulgação do PERS no final do ano passado o governo federal através da Secretaria do Ministério da Economia como um todo ele acabou retirando do uso do PERS o setor de alimentação que não tivesse cadastro cadastro ele é um processo em que as pessoas os restaurantes se habilitam no cadastro do Ministério do Turismo e usufruem uma certificação de atendimento turístico grande parte dos restaurantes em lucro resumidos do Brasil inteiro e alguns do Rio claro certificaram-se dessa maneira mas o PERS foi limitado na área de alimentação às empresas que tivessem essa égide então algumas não tiveram alguns obtiveram depois judicialmente essa equiparação mas uma grande parte dos restaurantes feminenses que estavam tão baseados em destinos turísticos importantes acabaram usufruindo desse processo agora no final da pagada do governo anterior isso foi limitado foi ratificada essa limitação e houve algumas isenções que foram caçadas foram mudadas então nós colocamos isso foi colocado da ministra a ministra está ciente desse processo é um ajuste que se faz sem prejudicar perda de receita por parte da receita federal é possível fazer isso sim e a gente tem um todo entre hotéis e restaurantes que a maioria dos hotéis quase todos tem claro o serviço cadastro mas que a gente pode propiciar um equilíbrio desse setor para poder recuperar até porque não devemos esquecer que durante a pandemia muitas dessas empresas além de terem fechados em números essas empresas obtiveram por iniciativa do governo anterior acesso a crédito em regimes especiais que propiciaram que eles se endividassem e agora eles estavam pagando com a recuperação econômica quando você tira essa prerrogativa dos restaurantes você limita muito a recuperação por mais que você fature nós temos aí na possibilidade popular de temporada usufruindo desse processo geração de renda emprego pleno em atividade turística de vento em pouca mas acaba o carnaval nós vamos ter uma baixa temporada natural e aí se você tira essa prerrogativa o passivo adquirido por essas empresas torna-se realmente muito difícil de fazer frente a esses despensos então o PERSI na volta para restaurantes na sua plenitude com o cadastro é fundamental que a ministra tenha isso em conta e procure resolver com os ministérios da fazenda e outros atores econômicos federais essa possibilidade de recuperar plenamente o PERSI para essa área de alimentação for regular Alexandre eu queria que nós usássemos o canhão de audiência que é a TV Alerj para que nós pudéssemos deixar aqui essa semente dessa ideia porque o ministério está diminuto ele foi reduzido eu tenho desejo o nosso estado tão maravilhoso e eu sou uma entusiasta do trade do trade turístico eu queria que usar o seu conhecimento para que nós pudéssemos deixar aqui essa imagem para os nossos gestores em números que nós pudéssemos mostrar o quanto o turismo traz de recurso para o estado para que isso possa ficar assim como a última informação na cabeça e nós pudéssemos ser mais contemplados na área então eu queria que você falasse assim números correspondentes por exemplo o final do ano do Réveillon ou do Carnaval que você pudésse mostrar o impacto que há na economia a partir do turismo de maneira geral os números levantados pelo VGR que são corroborados pelo Ministério da Economia anterior e vão ser ratificados que a gente está fazendo o turismo nacional representa em torno de 8% do PIB brasileiro no Rio de Janeiro isso é um pouco mais eu diria que nós chegaríamos a 12% e acho que se nós tivermos essa continuidade desse processo talvez cheguemos ao final de 2023 com praticamente 15% do PIB porque nós somos um estado de serviços é claro que a gente tem aí talvez a possibilidade da recuperação da indústria naval o petróleo é fundamental na nossa economia mas o turismo é a vocação natural dos pequenos empresários e eu como conselheiro do SEBRAE Rio reconduzido agora na gestão brilhante do nosso do nosso presidente que ocupou o conselho do SEBRAE Rio o conselho consultivo o conselho deliberativo que o Antônio Queiroz que voltou agora inclusive como vice-presidente do conselho e na gestão do Jesus que assumiu a presidência do conselho nós vamos ter também uma ajuda uma importante dedicação do SEBRAE Rio para ajudar principalmente pequenos e micro empresários que tem uma passada fundamental no sentido do turismo a grande parte das empresas do turismo são micro e pequenos empresários mas os números falam por si ou seja nós temos aí uma projeção não está ainda fechada porque nós temos números não estão totalmente cabais de maneira concreta mas tenho certeza que a gente faturou alguns bilhões de reais no Carnaval no Reveillon e que vamos ter uma projeção também significativa de alguns bilhões até o final da temporada passado do Carnaval mas isso dá bem uma dimensão de 8,5% a nível nacional chegando a 12% e com certeza vamos chegar a 15% no PIB estadual do turismo então o turismo é empregador por excelência ele não distingue grandes especialidades nessa formação de mão de obra o Senac Rio colabora significativamente nessa qualidade de atendimento o Rio é destacado em todas as pesquisas que nós recebemos muito bem os turistas quando a gente não tem uma grande qualificação de línguas para turistas estrangeiros tem sempre um profissional que consegue dentro de estabeleções atender essa mão de obra atender esse cliente então o Rio é reconhecido o Brasil também mas o Rio por excelência é reconhecido pela naturalidade e pela gentileza de atender os nossos turistas brasileiros e estrangeiros então essa é uma vocação natural do Rio e o Rio deve potencializar esse processo tem se especializado nisso o Senac tem colaborado com isso com certeza e os próprios empresários tem investido na sua reciclagem de mão de obra a partir da grande empregabilidade que o turismo tem e que demanda no primeiro momento pelo menos nas funções iniciais é pouca pouca formação básica mas que pode ser aprimorada e deve ser aprimorada no sentido da esperização quando você sobe em carros dentro desse estabelecimento então nós temos o principal ativo que são as belezas naturais e isso poucos estados têm e poucos países do mundo têm então isso é impagável e isso tem atraído estamos tendo agora investimento em Maricá fantástico de um resort que vai estar se estabelecendo lá de origem espanhol fora todos os grupos brasileiros que têm reinvestido no Rio de Janeiro e que tem aqui a sua não a sua preferência mas a sua grande potencialidade que tem sido destacada e esses grupos têm investido no Rio de Janeiro nós temos uma renovação da hotelaria brasileira e grande investimento também na qualidade dos restaurantes do Rio de Janeiro na capital e no interior Extraordinário você citou o presidente Antônio Queiroz a quem também aproveito para fazer esse momento de agradecimento por tudo que ele tem trazido nós vamos ter que ter um rápido intervalo mas já vou deixar aqui essa água na boca turística para a volta a gente tratar sobre dois assuntos que foi uma habilidade dele tanto o Web Summit quanto a volta da Abave então você fica conosco nós voltamos rapidinho Tchau